Bem, nesse vídeo eu vou mostrar uma opção para quem precisa de um cartão pré-pago. É um cartão pré-pago do PagBank, PagSeguro, do UOL. Uma das utilidades do cartão pré-pago é você poder transferir dinheiro para uma pessoa que não tenha conta no banco. Pode ser um filho seu que você quer pagar uma mesada mensalmente ou semanalmente, um afiliado, uma pessoa que prestou um serviço para você, mas não tem conta em banco e você não tem dinheiro ou não quer pagar em dinheiro, você querendo esse cartão pré-pago, você pode depositar o valor que você quiser, você pode depositar para a pessoa e ela pode usar o cartão, pode pagar a conta e, inclusive, pode até sacar. Mas para sacar, é cobrada uma tarifa de R$7,50 a cada saque, então fica caro. Por que do PagBank, do PagSeguro? Eu não sou patrocinado, não estou ganhando nada do PagBank. Aí o PagBank quiser me patrocinar, mas é o seguinte, é porque eu vi várias opções de cartões pré-pago, mas que é o seguinte, cobravam para fazer recarga. A cada recarga você tinha que pagar um valor, por exemplo, R$6. Se eu fizesse R$20 de recarga, eu tinha que pagar R$6, ou seja, sairia por R$26. E além de cobrar por cada recarga, cobra também por uma manutenção mensal. Eu pago por recarga e ainda pago um valor mensalmente na faixa de dinheiro, sei lá, se eu estou chutando aqui uns R$8,00, R$7,00, enfim. Então não me interessou. Criando a conta no PagBank, eu tive que criar uma conta e lá dentro eu tenho a opção de criar cartões pré-pagos, que eu não pago taxas por esses cartões pré-pagos. Eu pago pela manufatura do cartão, R$12,90, e depois não pago mais. Posso depois recarregar o cartão com os valores que eu quiser. E não pago pela recarga e nem pago uma tarifa mensal. Então eu gostei por isso. Agora uma informação importante. Como eu já disse, vocês não pagam taxa de recarga e nem manutenção mensal. Mas se o cartão ficar 180 dias sem uso, ou seja, 6 meses sem uso, aí será cobrado o valor de R$19,90 por mês até que o cartão pré-pago volte a ser utilizado. Como vocês estão vendo no print que eu capturei aqui no aplicativo, no chat do aplicativo. E até onde eu vi aqui, não tem limite para você criar cartões pré-pagos. Você pode criar vários. Você vai pagar R$12,90 por cada cartão, mas eu não vi limites aqui de quantidade de cartões. Você tem que criar a conta no PagBank, da mesma forma que você cria a conta no C6, no Inter, no Nubank. Vamos fazer exigir alguns documentos seus, uma selfie. Mas depois de feita a conta, você pode movimentar, pagar com Pix, fazer transferência, recarga. E também, e uma das opções, um dos recursos é exatamente criar cartões pré-pagos. Você pode criar um cartão para seu uso pessoal e um cartão pré-pago. Vou mostrar aqui como criar o cartão pré-pago. Você vem aqui em cartões. Aqui vocês podem ver que eu já estou com um cartão da minha conta, que é esse primeiro em cima. E tem dois cartões. Tem um pré-pago já pronto, tem um pré-pago que eu estou esperando chegar ainda. E para comprar o cartão pré-pago, você vai clicar aqui em comprar pré-pago. Ele custa R$12,90, como está aí. E veja bem aqui. Controle os gastos, acompanhe o saldo no app e recarregue sempre que quiser. Sem fatura e sem mensalidades, gaste apenas o saldo disponível no cartão. Use na função crédito e recarregue com o seu saldo. Controle os saldos pelo app, o seu, o dos seus funcionários e a mesada dos seus filhos, por exemplo. Clique agora em eu quero. Não vou fazer porque, no momento eu não vou fazer, mas seria por aqui. Então vou voltar aqui. E você tem que ter dinheiro na sua conta. Aqui eu vou voltar aqui para início aqui. Estou com esse saldo no momento. Se eu quiser recarregar o cartão, eu tenho que ter dinheiro nessa conta aqui. Para pôr dinheiro nessa conta aqui é simples. Você pode fazer de várias formas. A mais simples é por Pix. Você cria uma chave Pix, né? Eu tenho uma chave Pix aleatória. Com essa chave Pix aleatória, das minhas outras contas, no Banco do Brasil, Inter, C6, eu passo para essa conta aqui. Transfiro para cá via Pix. E para recarregar, então, você vai no cartão que você quer recarregar. Aqui tem as opções, tem as recargas, o consumo dele, do cartão, né? E você clica em recarga. Recarregar. Te pergunta o valor. Te dá o saldo que você tem, né? Que vai sair desse saldo que você tem nessa conta do PagBank. Põe o valor e continua lá. E vai pedir uma autenticação, né? Para você confirmar e pronto. Ah! Ah, e um detalhe. Só tem um detalhe. Depois que você recarrega o cartão, não tem, pelo menos eu não descobri, como descarregar. Suponha que você depositou um valor para uma pessoa. 100 reais. Mas depois mudou de ideia ou pôs errado o valor lá e quer pegar de volta esse valor. Não tem jeito. Se tem, eu não descobri como ainda. O valor vai ficar no cartão e a pessoa vai ter que sair gastando, né? Vai poder gastar esse valor. E a pessoa, como eu disse, pode sacar nos caixas 24 horas, mas tem aquela taxa de 7,50. Eu não recomendo ficar sacando, né? É melhor você pagar com o cartão mesmo. Você chega nas maquininhas e paga com o cartão. Enfim, eu achei muito útil. Muito bom, porque você só paga pela manufatura do cartão, 12,90. Não achei tão caro. Depois você pode recarregar quantas vezes quiser e não paga taxa de recarga e nem manutenção mensal. Bom, então é isso. Achei muito útil, gostei muito. Estou usando. Ah, outro detalhe. A transferência é rapidíssima. Quando você recarrega o cartão, em segundos vai para a sua conta. Se você fez a recarga a partir do saldo que você tem na sua conta, né? Embora no site eles digam que pode demorar até uma hora, e se você fizer por boleto, até 72 horas, e enquanto que recarga as vias depósito em conta, ficam disponíveis de 2 a 13 dias úteis. Mas comigo nunca demorou esse tempo. Como eu pego o saldo que eu tenho na conta, né, do PagBank e transfiro dela, faço a recarga a partir dela, comigo aqui foi em segundos, igual Pix. Eu pus o valor, confirmei, e segundos depois já estava disponível no cartão da pessoa, no cartão pré-pago. E você tem controle, né, dos gastos que a pessoa vai fazendo, né? Você tem aqui, né, as últimas transações. Você pode ver mais aqui. Você pode ver as entradas, né, que vai ser as recargas que você fez. As saídas que vai ser as compras que a pessoa fez. Você clicando aqui, você pode bloquear temporariamente o cartão, recarregar, ver a senha do cartão, porque é criada uma senha para o cartão da pessoa, né, a pessoa tem que digitar a senha para poder fazer os pagamentos, e pode cancelar o cartão, ok? E esse cartão pré-pago, você tem que fazer os seus pagamentos, né, usando a função crédito à vista. Você só pode gastar o que tiver lá. Se você depositou R$100 para a pessoa, a pessoa só pode gastar R$100. Não pode comprar prazo, não pode comprar crédito, é o que você pôs lá para ela. E você pode, né, periodicamente, semanalmente, mensalmente, aí depende, né, se for para um filho, uma mesada para um filho, um sobrinho, um afiliado, ou depósito para um prestador de serviços que te atende regularmente, enfim. Ou, né, o uso são variados, né, é útil, né, para você não ter que ficar dando dinheiro, né, para a pessoa. Às vezes você não tem, também não quer que a pessoa carregue, às vezes, um valor, que pode ser, às vezes, significativo, risco de assalto, com o cartão, né, é menos arriscado. O cartão pede senha para poder, se for seu pagamento. Agora, ele tem a função de proximidade, NFC. Eu não gosto desse lance de você só aproximar o cartão da máquina e ele já descontar. Eu não gosto, acho arriscado, acho pouco seguro, acho que pode levar, facilitar o roubo, né. Mas, de todo modo, a pessoa só vai poder pagar, né, descontar o que está lá no saldo, né, que você pôs para a pessoa, né, quem quer que seja. Enfim. E como eu já disse, eu não estou sendo patrocinado pelo PagSeguro, PagBank. Mas, se você abrir uma conta usando o meu link, eu ganho 10 reais e você ganha 20 reais. Assim que você fizer uma recarga ou pagar uma conta usando, né, o cartão, né, usando a conta, né, o dinheiro na sua conta. Se você quiser me ajudar, abra sua conta no PagBank usando o meu link que eu ganho e você ganha. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser abrir a conta usando o meu link, né. Bom, então é isso, pessoal. Eu gostei muito do cartão. Achei muito útil. Até o próximo. Tchau, 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 tchau.